E aí seus incríveis, tudo bem? Eu sou o Criativo, eu sou o canal do Criativo e Gamer. Hoje eu vim discutir uma teoria com vocês que eu já tenho um tempo, né? E que eu vi também algumas pessoas falando, achei muito suspeito, muito suspeito mesmo. Que é sobre a última bad, a peça final das bads do Whiter. Porque pra quem não sabe, as bads do Whiter meio que eu acho que é quebra-cabeça. Que talvez tenha uma teoria de que quando você juntar todos, quando você lançar todas, você vai ganhar uma recompensa gigante. E que elas fazem na maioria das vezes parte da história. E que estão sempre disponíveis. Tirando uma certa bad aí, salafralha. Mas eu vim discutir sobre a última bad, que seria a bad cinza. E desculpa, eu não achei o dono dessa imagem, eu só achei ela na internet. Eu tô falando sério. Se você for o dono dessa imagem, pode comentar nos comentários, beleza? Foi mal aí. E que a bad cinza, branca, não sei. Ela justamente representa o Whiter. Ele é uma meia, né? Não poderia ser algo assim. Isso porque vemos que lá naqueles... Lembra quando a gente vai pegar uma das bads do Whiter? Essa daí que a gente vai lá com o Lago. Daí quando ele mostra a gente, parece que tem outros, sei lá, 350 Lagons ali. Cada um de cor diferente. Daí o pessoal começou a teorizar que realmente parecia com as bads. Tinha o vermelho, azul, roxo, amarelo, verde, laranja, rosa. E só tinha um ali no canto que ainda faltava pra ser descoberto. Seria um cinza. Vocês lembram que o BF foi descontinuado? Tem o BF, BF 2. Mas o BF vai ser descontinuado depois que tiver a última atualização. Vai ser da Deluxe. Pode ser que venha essa bad. Daí pra completar tudo. Pra terminar, entendeu? Eu só acho que seria um problema. O pessoal que não tem a bad amarela. Tem muita gente que começou a jogar depois de 2020. Não, sério. Não faz isso. Até gente de 2020 que nem sabia como é que pegava na amarela. Isso é avacalhação, né? O cara tem que pelo menos liberar a bad. Não precisa ser exatamente uma bad. Mas ou que ela não conte, né? Parando pra pensar, esse Lagons que ele é supostamente o cinho, o branco. Ele parece muito com outro Lagons que seria da bad preta. Que ele também parece. Então talvez isso daí seja só uma coincidência, né? Então isso daí talvez não conte, algo assim. Ah, e um último ponto também. As bads antigas do White, elas tinham o olho dele. Agora essas bads só tem tipo um ponto no meio daquela coloração. É o olho dele também. O olho dele atual. Só um detalhe aí. Eu antes não percebi. Eu achei que era, sei lá, na nariz dele. Na d'água. Além de que também tem uma bad no B-Alpha. Que tá com... Que parece ser da Deluxe. Né? Porque antes as bads que iam ser da Deluxe, elas ficavam com esse bad, assim. Mais no escuro. Pode ser, né? Cujo nome seja Z. E Z... A última letra é do alfabeto. O fim do alfabeto. Ou seja, isso significaria o fim do B-Alpha. Mas então foi só isso que eu queria estar falando com vocês. Era algo muito curto, né? Até porque o B-Alpha também recentemente tá lançando... Ele não tá lançando teaser mais, nem do Alpha. Só daquele... Daquele jogo de carrinho lá. Que eu nem cita o nome. Então, até mais. Tchau. E falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho